O nosso beijo Despeça a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema O nosso beijo Despeça a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela Ela representa Olha o parirão papai Passando de tesouro A linha toca e chorou papai Olha o piseiro e a pregação do papai John Cidês Por moral da Bahia Não precisa descrever O nosso sentimento Se vai durar uma vida toda Ou só um momento Onde sou contigo O mundo para Só o teu sorriso Minha calma Eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo Despeça a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema O nosso beijo Despeça a legenda Eu sou doido por essa morena Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mim o esquema Ela representa Senta o outro pé Senta o outro pé Senta na piraca Ela foi Chorou, meu filho O som do parede Samazinho papai O som do parede Senta na piraca Senta na piraca Senta na piraca